Música Fala aí galera, mas não vou trazendo mais um vídeo Hoje eu vou estar mostrando aí uma animação aqui de Sprite Muito legal de Dragon Ball Então Vou dar um play aqui Carregando aqui né Deixa eu ir pra um lugar que tem mais internet aqui Porque Aqui não é a minha casa né Isso aí mano Aí começou, começou, começou Tô na frente Vem, como que os caras fazem essas merda Eu quero aprender Eu quero aprender a fazer isso aqui Olha Eles fizeram um Goku, o Duck Roos Olha que da hora Minha internet conectou Olha isso Vamos continuar vendo aqui galera Vem, é igualzinho em The Champions Foi nada aí, eu não sentei Foi eu, o Goku Black Rose é igualzinho em The Champions É igualzinho Ó, 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 ó Começa Começa a batalha, ó Começou Começou Eita, o Goku virou Blue Nossa Já virou Blue Nossa Ó, aí o Vegitão Já virou Blue também E o Trunks Vai virar espessadinho Ah não, ele levou o Gohan Ó, mas O que tá errado aí é o Gohan Tá no Na animação Porque O Gohan nunca lutou com o Black Mas tá Muito legal Essa animação Gostei Olha Tá louco Mano Nossa Aí Uma espada Nossa Que amei Ó, zoeira Aí começa a musiquinha lá, né Olha a cara do Vegito Olha, olha 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 o Ó, louco, véi Eu quero aprender a fazer esses negócios Mostrar pra vocês Hã Mano Os caras Eles são muito mal Olha isso De novo essa bolona Nossa Ó, louco Aí o Trunks só olhando Papá Ah Já vai pra briga Trunks, né Olha lá Todo mundo Ah, tão brincando de pega-pega Olha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Nossa Tomou um morro na casa Ó Nossa Nossa Isso aí foi legal Oxi Deu uma bugada Na doquilo Mas olha isso aqui Ó Nossa Nossa Eu vi a soltão Eu vi a soltão pra não me errar Olha Olha o louco Tô dizendo de tudo Ah, morreu Não, não Morreu não Ela acho que não Acho que não morreu ainda Eita Agora eu tô mostrando o Vegito Aí Olha o louco Voltou Ele já vai usar Nossa Olha Ele é muito poderoso Nossa Meu Deus Aqui é no nosso top Ai 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 Meu Deus Nossa Tá louco Ó Vai Eu tava chamando o Iz Né Nossa Ô Meu Eu quero aprender a fazer esses negócios Tô em sério Eu quero aprender a fazer esses negócios aí É muito legal Ó Tá Meu Como que eles fazem isso aí Nossa É o tranco Tranco Aí Nossa O Goku fez ele Vai botar o mar Eita Meu Meu Deus Nossa Nossa É o louco Véi Eles amazeem Pô Nossa Nossa Mó legal essa animação Opa Opa Ô Aí ó Eu quero aprender a fazer isso O Goku Blue também tem galzinho de Detente Véi Esse negócio é muito louco Nossa 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 É o louco Abriga Abriga Opa Vai Nero Parece Pinto Eu acabei de feidar Mentira Feidei não Nossa Nossa Tá matando Matando Como assim O Goku Black não tá morrendo Era pra ele ser cortado ao meio Véi O Goku Black não tá morrendo O Goku Black não tá morrendo O Goku Black não tá morrendo É É Voltei aqui Nossa O Goku Black não tá morrendo O Goku Black não tá morrendo Ah morreu Ah morreu Ah não morreu Véi Essa animação vai acabar quando? Ah, morreu Acabou Vou ver outra animação aqui A parte 2, galera A parte 2 A parte 2 da animação tá aqui, ó Oxi O Loco Black não morreu, velho Ah, eu acho que ele ressuscitou Eu quero ver luta, velho Não quero ver conversa, não Quero lutar Vai Nossa Vai, vai, vai Véi, tá muito legal essa animação Muito legal Só queria saber como que ele faz isso Olha, eles usam algumas sprites dos Etiempas Pra fazer isso aí, né É o mesmo sprite que o André Sansone fez Vamos ver Aí, ó, fez a pose E fez a pose também Véi, os caras parecem que tá muito cansados Não, 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 não Tá muito top, velho Ó, olha Nossa Acho que ele tá sentindo alguma coisa, né Do gola, né Véi, velho Agora fica muito bonito Eita Mas é imortal Não vai conseguir matar ele Não Não Mataram Mataram o Goku Mataram o Goku Mataram o Goku Agora chegou Ó Eu queria que as legendas fossem É um português, né Vai ser mais legal Desamazoo Tá top demais, velho E essa ainda é só a segunda parte Aê, derra Vai Usa o poder misto Usa o poder misto Véi, agora que o Goku assistiu essa animação Deu uma vontade de jogar o Z Champions, né Eu tava jogando, né Mas Tá muito difícil, velho Tava com o Goku Black Rosé, velho Nossa 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 Que maluco, velho Nossa O Gohan começou a voar Eita É, vem Olha 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 Nossa Atravessou a pedra Nossa Mano O Gohan é mais apelado que o Goku Isso não devia acontecer Olha Vai 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 Não Epa, desculpa aí Vai 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 Dá um palmo na cabeça dele Vai Vai Só tô querendo que tenha Vegeta Blue No Z Champions, velho Tô querendo sair Muito legal Galera, eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui Tomara que vocês tenham gostado dessa animação Então se você gostou, deixa seu like aí E fala se você quer essa animação aqui no canal Então, até o próximo vídeo